Vou compartilhar uma historinha com vocês. Ontem eu comecei a lutar com a Malenia. Sim, que eu vou facilitar nesse vídeo, eram 5 horas da tarde, tá? Eu lutei contra ela das 5 até mais ou menos umas 8 e pouquinho. Aí eu fui jantar com a minha mãe, fiquei na casa da minha mãe até mais ou menos umas 11, tá? Então você bota umas 3 horinhas e meia pra tentar combater a Malenia. Quando chegou às 11 eu desci com a Gi e vim tentar matar a Malenia. Eu fui até as 2 e meia da manhã tentando matar a Malenia, porque também pra mim não bastava matar a Malenia, eu precisava ler todo o movie set dela. Aprender todos os comportamentos dela e mostrar pra vocês que nem eu vou fazer no vídeo de hoje. Vai ser difícil, mas eu vou facilitar a Malenia pra vocês e é nessa run. Aí, mano, quando eu 2 e meia da manhã, mano, eu já não aguentava mais morrer. Eu falei, mano, acho que eu vou deixar pra amanhã. Dei aquela última zapadinha nas redes sociais e aí tinha um post na página do meu papi, né? Eu abri o Facebook, é raro eu abri. E aí tava a minha irmã mandando uma mensagenzinha pro meu pai lá, que apareceu pra mim de lembrança. E eu entrei no perfil dele e aí bateu aquela saudadona, 2 horas e meia da manhã sozinha, aí eu chorei um pouquinho, que é normal, faz parte do luto. Às vezes eu tô bem, às vezes a gente chora um pouquinho. Aí chorei um pouquinho, aí respirei, eu falei, nossa, vou me acalmar antes de dormir, vou jogar mais o Minha antes de ir, né? Matei a Malenia, de primeira, depois do chorinho. Devia estar preso, né? E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Padif. Enfim, e hoje viemos pra mais um, facilitando a Elden Ring hoje com a tão pedida Malenia, proclamada a mais difícil boss do jogo. E por que ela é considerada a boss mais difícil do jogo? Ela é considerada a boss mais difícil do jogo por causa do RNG dela. Pelo que eu entendi, eu não vi muito desse termo, mas pelo que eu entendi, a comunidade do Souls chama de RNG, é isso mesmo, RNG, quando não tem muito padrão. E o Elden Ring não tem padrão, né? Então, tipo, tem hora que o inimigo tá muito agressivo, tem hora que o inimigo tá muito mais calmo, tem hora que o inimigo usa várias vezes o mesmo ataque apelão, tem hora que o inimigo não usa. Então, o Elden Ring, aparentemente, ele é um jogo de RNG, e RNG é isso, o comportamento do inimigo e tal. Ele é meio randômico, ele não tem tanto padrão assim. E a Malenia, ela expõe muito esse RNG. Teve vezes que eu joguei com ela, que ela ficava que nem louca, vindo pra cima de mim. E teve vezes que eu joguei com ela, que ela ficava parada, passivona. Então, no final das contas, o que eu faço, o que eu fiz aqui nessa minha série inteira, é explicar pra vocês como que vocês identificam os movimentos do seu inimigo, os movimentos ofensivos e os movimentos pacíficos deles, pra que você possa canterar os movimentos, atacar na hora certa e tudo mais, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês o Move Set da Malenia das duas fases dela, tá? E como que você mata ela, independente do RNG. Inclusive, independente da sua classe. Se você tá de guerreiro, se você tá de paladino, de arqueiro, o padrão é o mesmo. Os movimentos dela são os mesmos, tá? O comportamento dela vai ser diferente toda vez que você vier. Mas, os movimentos dela serão os mesmos. E é isso que eu vim falar. Mas, sem apressar, né? Sem colocar o cavalo na frente dos bois. Vamos explicar a fase 1 de Malenia, a espada de Mykela, né? Eu já expliquei a história do Mykela no vídeo do Mog, né? E Mykela foi amaldiçoado com o Nunca Envelhecer, plantou essa árvore pra poder quebrar essa maldição, pra poder envelhecer e, consequentemente, curar a maldição de Malenia, que era sua irmã, né? Então, isso é um pouquinho da Lorde. Ela é muito mais profunda, mas isso aí já dá pra ter uma base. Beleza, mano. Fase 1 da Malenia. Eu estou de Mago, mas vai funcionar se você estiver de Guerreiro. Tá? Na verdade, tem uma diferença. Se você estiver de Guerreiro, você vai utilizar ataques de sangramento. Pegue Sepulcu. Sepulcu é uma habilidade que você pega lá na neve. Depois eu abro aqui o jogo e mostro pra vocês onde pega as coisas. Pra você poder matar ela com sangue. Depois eu mostro isso. Mas eu vou mostrar com o meu Mago aqui o moveset dela. Inclusive, os mais atentos perceberam que eu mudei de cajado, porque de tanto que eu tentei, eu comecei a mudar algumas coisas, né? Bom, vamos lá. Malenia, manos. A estratégia de matar a Malenia se chama Sebo nas Canela. Ou Corre que o Bicho Tá Vindo. É isso. Grande parte dos ataques da Malenia, você vai conseguir desviar somente correndo. Sim, correndo. Segurando o botão de correr e se afastando dela. Todos os ataques dela são desviáveis correndo. Além do que, ela vai ter o RNG dela. A não ser esse ataque, tá? Esse é o ataque mais pica dela. Ela dá destaque nas duas fases. E eu desvendei esse ataque. Eu tô muito orgulhoso. Mas a gente vai falar dele depois, tá? Mas, resumidamente, você vai correr dela. Se afastar dela o máximo possível. Só que esse ataque, ela colhe em você. Olha que desgraça. Mas você viu que eu desviei? Pareceu fácil? Eu fiz parecer fácil. Você que já tá na Malenia sabe que não é fácil. Eu vou explicar pra vocês como é que desvia dele. Resumidamente é isso. Você vai se afastar da Malenia na primeira fase. E você vai usar a Chuva de Estrelas. Por quê? Porque os outros ataques a Malenia desvia, tá? Chuva de Estrelas persegue ela. E ela não consegue desviar. É o ataque mais seguro que você tem. Inclusive, tão confiante estava eu de não tomar hits, né? Porque se ela me desse dois hits, eu morria. Eu coloquei praticamente todos os meus frascos em Lágrimas Cerulhas, tá? Ou seja, praticamente só em mana. E até o final da partida, vocês vão ver que a minha mana foi de base. Quando a Malenia corre na sua direção, você corre dela, irmão. Não fique... Ó, correu. Tá vendo aquela? Corre ou corro? Quando ela para e começa a caminhar, você vai soltar a sua magiazinha. Observe bem o seu campo de mana e o seu campo de estâmina. Não deixe nenhum, nenhum outro acabar, tá bom? É muito importante que você tenha tanto mana quanto estâmina. Principalmente se você usa Esquiva Passo do Cão de Caça. Agora, vamos falar do tal ataque mais difícil dela. Na verdade, ela tem... Esse é o ataque, ó. Ela subiu, meu irmão. Ela vai vir. E eu espero que você esteja preparado pra isso. Esse ataque, ele é dividido em três etapas. Ela vai subir e dar um dash te batendo. Você consegue desviar do primeiro dash só correndo. Vamos ver se é o caso dessa vez. E ela parou. Vocês viram? Então, deu pra entender, né? A Malenia, ela dá o primeiro dash e ela vai parar. Aí vem o segundo ataque. Ela vai ter parado perto de você. E ela vai pular em cima de você com a skill dela. Neste momento, você vai usar a sua esquiva para longe dela, com a sua mira travada nela, tá? Na hora que o ataque chegar. E você vai ter que dar aquele iframe lá pra você esquivar do ataque, ó. Viu? O terceiro ataque, ela sobe de novo. E aí, Patife? Como desvia desse? Esse aqui é o que mata. Porque se você pula um pouco antes, ela desvia o curso do ataque. Se você tá muito perto da parede, ela quica na parede e te peca no meio do movimento. Então, como... E o pior, a esquiva buga. A esquiva nesse ataque buga. Então, é normal que quando eu chegue neste ataque, você vai estar... Porque se você estiver com a mira travada nela, você vai usar a esquiva e o seu personagem vai rodar ao redor dela. E se você rodar ao redor da Malenia, ela vai te acertar. Então, o segredo é você tirar o lock da mira neste movimento. E você dar a esquiva em linha reta depois que ela inicia o movimento dela. Ela iniciou o movimento dela, ó. Você pode ver que agora que a lâmina dela bateu pela primeira vez no chão, eu já estou dando o meu dash. E aí você dá com a mira destravada pra uma direção só e se afasta. Porque no final, o ataque dela explode. Eu, no meu caso, se isso aí me pegasse, eu morria. O pessoal falou que uma boa... Ó, de novo, ó. Ela vai vir. Eu tô longe o suficiente no segundo, ó. Eu tava longe o suficiente pra desviar do segundo. E aí, a hora que ela vem pra cima, olha a minha mira. Eu tiro a lock. Você tira a trava da mira dela e você dá duas esquivas na direção. Não mosca aí. Porque, às vezes, ela finaliza esse ataque e vai pular com a lâmina. Além disso, o RNG vai me atrapalhar um pouquinho. Mas ela tem um ataque que ela finca a espada. Ela vai subir. A espada dela vai fazer... E aí ela vai tentar ficar em espada. É muito fácil desviar. Você consegue pular pros lados e desviar. Se pegasse em mim, me matava de primeira. Isso é a fase 1 da Malena. Eu matei ela 500 vezes nessa fase 1. Porque a fase 2, pra mim, aqui tava realmente difícil. É um moveset muito mais indescritível, sabe? Imprevisível na fase 2 do que a fase 1. Olha, eu ainda dei muita sorte nesse aí, que não é RNG. Ela ficou parada. Mas, mano, o mais difícil é esse ataque, ó. Tum. Tirei o lock. Direção reta. Você aprendeu a desviar disso, irmão? Não é esse aí. É só se eu estivesse perto. Já era, mano. Se você desviar desse ataque dela, você não vai ter dificuldades pra fugir dela, tá? Ela tem um ataque, ela fica passando esse, passando esse, passando esse, passando. Fácil. Tranquilo. Esse é o pepino, ó. Ó. Se ligou? Se ligou, né? É isso. Esse é o grande ataque dela na fase 1, tá? Às vezes ela vai tá agressiva mesmo, ela vai vir pra cima. Mas o segredo é você correr até ela caminhar. Se ela tá correndo, você tá correndo. Se ela tá caminhando, você tá batendo. Essa é a regra. Deu pra entender, né? Mano, se você fizer isso aqui, você não vai morrer. Principalmente de mago. Ah, Patif, estou de melee, estou de espada. Sangramento. Sangramento arregaça ela. Katana, mano, qual que for, arregaça no sangramento. Mas o padrão é o mesmo. A hora que ela tiver andandinho, você vai pra cima dela, bate e se afasta, porque ela vai vir, tá? E aquele ataque ali, quando ela tá no ar, é muito mais difícil de você desviar no melee. Mas é o mesmo esquema. Tira o lock da mira dela e desvia apenas em uma direção, ó. Um ataque, beleza. Não pegou o segundo, ia pegar, ó. Esquivei. O terceiro, eu tiro o lock e vou pra uma direção só. Uma tela 500 vezes isso aqui, já tava fazendo no hit nessa etapa. Tá bom? Beleza, mano. Depois que você matar a Malene, a espada de Miquela, ela vai virar a Malene, a rainha da poderdão? Deusa da poderdão? Não lembro. LoL de cara, ela vai subir. Você já vai começar a batalha com ela em cima. Eu aprendi a desviar desse ataque com o passo do cão de caça. Mas é muito mais fácil se você tirar o lock dela, correr reto nessa direção, virar direitinho ali, ó, e passar. Ela vai ficar ali. Pronto. Este é o ataque que você quer que ela faça. Ela só vai fazer esse ataque? Tem o RNG, né? Tem o random. Então, às vezes, ela vai usar esse ataque bastante e, às vezes, ela não vai usar. Mas o que você quer fazer? Você quer que ela use esse ataque pra cacete. Você quer que ela fique usando isso. Por quê? Porque depois que ela usa esse ataque, ela diminui... Mano, aliás, ela perde uns 5, 6 segundos parada aí, ó. Ela deu o ataque, você não pode ficar perto, mas ela fica 5 segundos. Ó, mesmo depois, ó, aí eu vou fazer o Summon da Lágrima, certo? Vou cravar nela e vou dar esse ataque do Bólido Escuro. Por quê? Ó, olha o tempo que ela fica parada. E ela volta de novo. E agora eu vou explicar o moveset dela aqui. Mas por que a Equipatifici deu essa forçada? Eu não queria usar meu Mímico. O Mímico tá no meu nível 1. Mas o que eu queria é nesta situação. O que você quer nessa situação? A Malenia, ela meio que já começa, ó. Ela começa com a vida bem ralfada nessa segunda parte. Ela não começa com a barra inteira. Vocês estão vendo? Então, beleza. Desviei, hein? O que você quer? Quando a barra dela estiver mais ou menos aqui na metade, assim, ó. Metadinha pra menos, tá? Aqui, ó. Mais ou menos nesse ponto que tá meu mouse. Ela vai ficar usando esse ataque várias vezes. Antes de chegar ali, ela não vai usar. Então, mano, nessa primeira chance que você tem aqui... Isso aqui vai funcionar se você for guerreiro qualquer coisa. Moleque, puxa tudo que você tiver de melhor e arregaça ela nesse momento. Você precisa dar muito dano nela nesse momento. Porque agora ela vai começar a atacar aqui. É um dos ataques muito mais randômicos. É um dos ataques muito fortes, tá? Então, você precisa tirar o máximo de vida dela possível nessa etapa. O mais rápido possível. Mano, agressivo, loucura. Usa tudo que você tiver, mas tenta diminuir meia vida dela pra estimular ela a fazer esse ataque mais vezes. Ela vai subir. E agora começa uma loucura. Ela tem esse ataque que ela dá uma patada, mas ela erra muito fácil. Isso aí você precisa se afastar um pouquinho pro lado da espada dela, né? Que é o esquerdo. Mas aí logo depois ela vem com uma estocada. Essa estocada é o unhit kill, tá? Beleza? Decorou? Essa estocada. Então, desceu na lâmina, estocada. E agora, aquela regra de correr dela até ela ficar parada, continua. E o Mímico ajuda muito por causa disso. A sua lágrima, o seu summon vai te ajudar muito por causa disso. Porque agora, ó, ela vai ficar distraidona. Então você tem um tempo ainda de usar umas magias. Eu ainda usei magia errada, eu gastei mana à toa. Mas agora é só, mano, agressivar forte pra cima dela. Lembrando que toda vez que ela te acerta, ela recupera a vida. Então, mano, o escudo até funciona contra ela. Mas, olha, olha essa estocada. Eu só não morri porque eu tava com o efeito da pote, tá? Mas, ó, isso aqui, essa cena aqui é ótima. Porque eu queria usar a minha esquiva pra me afastar. Mas a esquiva dessa luta buga, ó. Ela deu a estocada, eu tava com o efeito. Só por isso eu não morri, o efeito da poção. E aí, mano, ó, eu tentando. Eu queria me afastar, ó. Só que, ó, ó a esquiva. Ó, aí eu primeiro me afastei. Olha a segunda. Ele foi pra cima, velho. A esquiva buga muito nela. Eu não sei porquê, tá? Eu não sei porquê. Toda hora, ó, voou, puxou, estocada. Beleza? Pulou, desceu. Esse é o ataque que ela abre brecha. A hora que ela bate, a hora que ela sobe e bate no chão. E as borboletinhas sobem. Se você tiver no melee, você vai ter que rotacionar e jogar nas costas dela. Se você tiver na magia, você se afasta e dá um hit, mano. E aí, pernas, pra que te quero, tá? Ela vai correr. E você vai correr. Ela vai correr. E você vai correr. Às vezes, quando você conseguir uma... Ó, esse ataque é muito chato. Esse ataque é o dos clones. O ataque dos clones, ela vai soltar três clones primeiro, ó. Então, um clone, dois clones, três clones. Aí, o quarto clone vai quase te pegar. Só que aí, um dos clones se mexe. E esse aqui também se mexe. Dois clones vão se mexer, ó. E ela vai descer com a estocada final, tá? Não é uma... Ó, caminhou. Caminhou. Você viu que ela caminhou? Bate, tá? Mas, ó, rapidão ela vai voltar a correr. Se ela correr, você corre. Subiu. Jogou os clones de novo. Um, dois. Aí vai vir o quarto. A terceira vai se mexer. Aquele ali. Só correndo. Vocês viram que só correndo eu esquivei de tudo, né? Subiu. Lâmina. Estocada. Isso aí me matou muitas vezes, tá? Subiu de novo. Desceu. Eu sei que é a hora que ela abre a brecha. Tomei minha potezinha. E aí, mano? Olha a vida dela onde tá. E agora ela vai começar a usar esse ataque. E aí, meu parceirinho, é isso. A hora que eu vi que ela mandou esse ataque, aí eu já sabia que eu tinha ganhado. Que aí já não tinha mais o que ela fazer, porque agora ela vai tomar muito dano. Ela vai tomar três sequências ali, ó. 1.100, 1.000 e pouquinho, 1.300. E eu já sei que você chegou no ponto de triggerar essa skill dela. Ou seja, a partir de agora, eu sabia que ela ia ficar toda hora usando isso. Porque é o padrão dela depois que ela desce por essa metade. Ó. Esse aqui eu dei sorte que ela usou pouco. Mas eu já vi uma galera que matou ela sem ela usar nenhuma vez essa skill. Essa aqui é a mesma skill da primeira fase lá que eu expliquei. Só que ela faz muito mais rápido e muito mais dinâmico. Ela pula. Ela dá o primeiro. Parou. Segundo. Subiu. Terceiro. E eu desvendei ali. Eu li muito rápido. Foi a primeira vez que ela usou. Ela tinha que usar isso desde o começo da luta. Mas na primeira vez que ela usou, eu li. Destravei a mira dela. E desviei em linha reta. Virou. Segue o baile. Corre. Pernas pra que eu te quero. É isso, ó. Ela vem e eu corro. Ela vem e eu corro. Desceu. Eu tava preparadinho ali. Forcei demais. Mas tudo bem. Deu certo. Não precisava ter forçado ali. O que eu precisava fazer agora é toda vez que ela caminhasse dar um hitzinho. Ó. De novo, ó. Esquivei e tirei. Desloquei dela, né. Eu jogo sempre locado, mas desloca. Só pra você não dar... Porque se desce aquele negócio da esquiva, de eu esquivar na direção dela, você tá morto. Tá? Então, o esquema é você ficar com o botãozinho aí preparado, ó. Aí, ó. Deu aquela moscadinha. Dei uns hitzinhos. Estocou. Olha a minha mana acabando. E eu sem pote de mana, velho. Então, tem uma galera na internet que tá... Aí, ó. E deu o ataque que eu queria. Era o ataque que eu queria mesmo. Esquivei. Consegui mandar mais um. Consegui mandar mais outro. E acabou minha mana. Aí, ó. Olha a vida dela e ela é minha. E aí, eu fui lá e... Vral. Duas espadadinhas. Foram o suficiente pra finalizar a malenha. Certo? Vamos lá. Considerações. Dei sorte, tá? Dei sorte que ela teve um bom RNG. Né? Então, ela teve um random bom. Foi um random tranquilo. Não me laçocou tanto. Agora, vamos pro jogo. Segura aí que eu vou fazer um corte. Então, beleza. Voltei aqui pro jogo pra mostrar as coisas que eu tenho. Tá? Primeiro de tudo, build. Eu tô nesse jeito. Tá? Então, meus stats. Mas, mais importante do que isso é... Opa! O equipamento, tá? Eu tô usando o selo da ferida de Marika e o selo da cicatriz de Radagon. Ambos ampliam meus stats, mas aumentam o dano sofrido. Meu personagem já usa armadura leve, já morre one hit. Então, caguei. Tô usando também a herança do observador de estrelas, que aumenta a minha inteligência e um escaravelinho pra dar uns bônus de XP pra ficar mais fácil. Eu tô usando o cajado perdizante do site mais 10. Mas, o outro cajado, o cariano, ele usa menos FP pra fazer as coisas. Então, também funciona o cajado cariano, tá? Caso você tenha o cajado real cariano. Mas aí, como eu já ia ter que jogar um dos cajados por mais 10 mesmo, eu fui lá e farmei o losate da meio que na mesma. A minha alternativa e tentativa, e quase funcionou, foi... Essa espada aqui, estrutura da pele divina. Não é o ideal, tá? Mas, resumidamente, o que eu fiz foi pegar ela, né? E deixa eu me jogar mais ou menos pra onde eu peguei ela. Se não me engano, é aqui. Ó, neste localzinho, se não me engano, é aqui, mano. Nesse ponto 4 aqui, tem a skill que eu vou mostrar agora pra vocês. Eu tô me jogando pra esse canto. Porque é uma skill muito forte. Inclusive, é a build que o pessoal lá na gringa sente, mano. Tudo que você vai ver sobre ela, vai te ensinar. Ou a tá muito upado, né? Ou a usar essa skill. Resumidamente, essa espada aqui é uma rapieira gigante, né? Então, ela tem um alcance bem alto. E o que eu fazia com ela era... Dá-lhe sepucu. Isso aqui eu tentei. Quase funcionou, tá, mano? Mas não é minha build, né? E aí, você puxa a espadinha dele, né? Eu tenho essa espadinha aqui. E aí, mano, regaça, tá ligado? Vai aqui, ó. Só no golpezinho dela. Tcharam, tá ligado? Dá uns ataques pulando. E aí, você vai ativar o sangramento, tá? Esse aqui é a habilidade perda de sangue. E ela tá se encontrando... Se não me engano, é nesse ponto 4, tá? Se você tiver uma build baseada em destreza e arcano, por exemplo. Força e tal. Vai funcionar. Eu sei que um pessoal... Também, essa aqui fui eu que meio que improvisei. Porque eu não tinha os status necessários. Mas eu vi que a galera usa muito pra fazer essa parada aí. Essa presa longa. Por que o pessoal usa a presa longa, né? Então, é mais ou menos o mesmo esquema. O próprio Nofax tem um esquema parecido. Ele usa a presa longa. Porque a presa longa é uma espada gigante. Então, você coloca o sepulco nela, né? E você usa isso aqui. Ou você coloca ela na mão... Nessa mão, né? E você utiliza duas katanas, né? Então, o pessoal faz... Pelo menos o próprio Nofax... Bom, o Nofax tá vendo meus vídeos. Não, um beijo. Se eu estiver errado, você me corrige aí nos comentários. Mas o Nofax, pelo que eu vi, ele joga... Que ele me mostrou, ele joga assim. Então, ele coloca o sepulco nessa espada, né? E nessa aqui ele coloca o... A outra habilidade e tal. E sempre focado em sangramento. Aí ele pode ajudar vocês. E aí esse combinho aqui com o sepulco ativado... Mano, vai dar muito dano nela, tá ligado? E esse é o caminho. Eu queria só confirmar mais ou menos aonde é. Se não me engano, é ao redor dessa árvore aqui, ó. Fica um daqueles rola-bosta invisível. E aí o segredo pra pegar o rola-bosta é você parar no caminho dele. E quando ele estiver chegando... Se não me engano, eu fiquei mais ou menos aqui, ó. Aí você segura esse botão. O rola-bosta vai bater na sua lâmina. E... E vai morrer e vai te dar a habilidade sepulco, tá bom? Você provavelmente já tem essas estrelas pedrilhantes aí, né? Do meu cajado, chuva de estrelas. Eu acho que esse é o menor de seus problemas a princípio, né? E, manos, é isso. Tá ligado? Esse é o caminho. Foi assim que eu finalizei a Malenia. Falta um boss no jogo pra vencer. Se você quiser ver a minha build novamente, tem um vídeo aí mostrando a minha build final. Falta um boss no jogo. Eu vou matar ele. E vou entrar com uma nova linha de conteúdos de Elden Ring aqui no canal. Que eu estou muito ansioso pra começar. Vai ser bem legal. Então não deixa de se inscrever. Deixar o seu like, um comentário bem bacana. E, se possível, compartilhar este vídeo. Tá bom? Beijo. Tamo junto. É nóis. Tem outros métodos, tá? Mas esse é o que eu consegui. E eu acho que facilitou bem pra vocês. Quem segue a minha série de vídeos tá mais ou menos no mesmo ponto que eu. Enfim. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Cansei. Falei, hein, mano. Como que você me aguentou? Se me aguentou até aqui, você gosta de mim. Manda nos comentários. Beijo. Fui.